Música 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 Eu falar, você que tem que falar, como que eu vou falar e mexer ao mesmo tempo Sofia Música 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 Eu tô mais rápido, pai. Força do Hulk. Força do Hulk e olha só onde que eu já tô. Pronto, agora vai. Fude o Hulk, beleza. Pessoal, eu quero falar pra vocês que eu sou um bruxinho. E eu vou fazer uma magia agora que o elefante vai ficar pronto. Ele vai tomar vida. Então, pi-fi-ti-pa-fi-ti-pum. Faça que o elefante vire cheio de ar. Olha só, pessoal. Vamos comer e amassar. Ele tá falando. Ele tá vivo, pessoal. Olha só. Agora ele tá aqui. Olha lá quem tá lá também. Olha aqui. Ele não tem vida. Ele não tem vida, não. Ele não tem, mas sai aí de trás. Eu vou te mostrar um negócio. Sai de trás, Sofia. Sai de trás. Olha só. Ah, ele não voltou. Por que ele não voltou? Ele tinha que ir e voltar. Faz aqui, ó. Faz aqui, peraí. Aqui. Vai lá. Faz. Não, mas faz de frente pra que pra eles verem você. Agora. Vai. Ai, eu falo pra ela fazer de frente. Ela faz de costas. Você viu, pessoal? Olha só que legal. Olha quem tá vindo lá também. A Titi pra brincar com o nosso elefante. E ela tá com medo, pessoal. Não precisa ficar com medo, Titi. Ele não vai fazer nenhum mal pra você. Ai, meu Deus do céu. Então é isso aí, pessoal. Vamos agora brincar com o nosso elefantinho, Poo. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Eu estou muito ofegante. Porque eu assoprei muito. Todo o ar do meu pulmão tá aqui dentro. Olha só. Imagina, pessoal, que o ar do meu pulmão que tava dentro de mim agora tá aqui dentro desse elefantinho. Poo, né, mamãe? Então, olha só. Agora, vocês já imaginaram isso, pessoal? O ar do meu pulmão está aqui dentro. Epa! É isso aí, pessoal. Deem um joinha. Deem um joinha de curtir. Assine o nosso canal e se inscrevam no nosso canal. É isso aí, pessoal. Uau! Estou muito feliz que o ar do meu pulmão está dentro do elefantinho e eu dei vida pro elefantinho. Uau! Vocês não iam ficar felizes também, pessoal? Eu estou muito feliz. A Sofia está querendo destruir já. Olha só, pessoal, o elefantinho. Você encheu muito. Eu enchi muito nada. É assim mesmo que enche. Não. É porque quando chuta assim ele não vai, entendeu? Ele não volta? Ai, meu... Porque você encheu muito. Não, é porque ele está dentro do tapete. Deixa eu te mostrar uma coisa. Sol, sai. Por quê? Olha aqui, ó. Se você ficar aqui, olha só. Quer ver, ó. Espera aí. Deixa eu mostrar. Olha aqui. Ó. Ó. Ih, ele não está voltando. Viu? Assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Por que ele não está voltando, pessoal? Porque você encheu muito. Será que eu enchi muito mesmo? Sim. Ai, meu Deus. Vamos ter que esvaziar um pouquinho, então, pessoal. Ai, mas ele está tão lindinho assim. Olha só. Vamos deixar ele. Não é verdade? Claro. Porque ele virou o nosso amiguinho agora. Olha só o ursinho. O nosso amigão. Porque ele é muito grandão. Dá beijinho para todo mundo aí de casa, ursinho. E eu tô...